Salve rapaziada, eu sou o Vini Dantas e eu estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal No dia 2 do torneio de Fortnite aqui em Nova York Eu estou com o Portuguinho aqui, porque o Robert e o Edu estão lá dentro com a galera O Robert está filmando ele e o Edu, não sei se vai participar, talvez ele participe, não sei ainda Mas hoje é a final do campeonato de duplas e amanhã vai ser o solo Então amanhã vai ser bravo E eu ouvi falar, eu ouvi, eu não sei, posso estar errado Que o Marshmallow vai fazer um show 11 horas da manhã aqui no estádio Que dia da hora, mano Então vamos lá entrar e vamos ver o que hoje tem, que ontem foi fora Portuguinha Pelo menos aqui a gente conseguiu entrar, né? Dá bem, né? Ó, eu ouvi falar que o Marshmallow vai fazer um show amanhã Não, sim, vai ter um show dele amanhã Falar que também tem umas paradas por aqui que a gente pode aproveitar Sim, mas eu também ouvi falar que o Marshmallow seguiu o Edu no Insta Fazer o que, né? Pessoa importante, pessoa importante, né? Então, quer dizer... O que foi? Isso aqui é o nome das pessoas que ganharam... Tênis, né? É Você joga tênis, não joga? Já joguei, muito tempo atrás 2006, 2007 Deixa eu puxar o mano mais perto Tem que pegar a Feather aqui Cadê a Feather? Ah, não, isso aqui eu acho que é morte Sério? É Meu Deus, não tá procurando gente errada Não tá procurando gente errada aqui Então, ó, já que o Marshmallow seguiu o Edu A gente já pode chamar ele lá pra casa, né? Ótimo, vai fazer um show particular pra nós Edu podia trocar ideia aí, Marshmallow Fala aí, gasta o inglês, gasta o inglês Can you... Can you make a show on my house? Falei certo ou é errado? É Meio, 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 meio Foi bom, foi bom Hoje que é torneio de verdade Tá lotado, mano, tá lotado Eles estão na terceira, na terceira, na terceira, na terceira jogo já 11 dólares a comida aqui Muito caro Dois moleques ganharam 3 milhões de dólares, cara 1 milhão e 500 cada um Estou desacreditando Desacreditando Dois moleques levaram 3 milhões Meu Deus, 1 milhão e 500 cada Só que eu não sei o que eles vão fazer com esse dinheiro Mas se fosse eu Eu ia pegar Em vez de sair comprando a Ferrari, Lamborghini Eu ia investir tudo e fazer mais dinheiro Aí você compraria uma Ferrari e uma Lamborghini Aí sim Aí depois que eu teria investido tudo Aí eu ia salvar pra comprar uma Ferrari e uma Lamborghini Faz sentido, né? Salvar não, guardar, né? Guardar, né? Americano que fala salvar dinheiro Você faria o que? Na real? É, eu compraria algumas coisas pra ter mais grana E aí depois Comprar umas placas de vídeo, né? Pra investir mais no meu PC pra mim jogar melhor Ah, pra você jogar melhor e vir Jogar de novo e tentar ganhar mais Próximo ano, então Você vai estar aqui Isso é um sonho Tá falado aqui Não, isso é um sonho impossível Não, eu te ajudo Eu sou a sua dupla Se não vai ficar em última também, você tá bom Ó, o último ganhou 100 mil dólares 100 mil dólares O cara já pelo menos sai com uma Lamborghini daqui É, Lamborghini Acho que não ainda Que é 300, né? Uma nova? Uma velha? Uma velha, vai Só tem famosa aqui da Face Esse cara tem um mic Câmera red Roberto, você acha que eles vão te contratar Tendo uma câmera red ali? Why don't you speak English, bro? Sabe, rapaziada? Eu estou começando uma continuação do vlog passado, mano Que hoje tem show do Marshmallow, mano Sim, tem show do Marshmallow E estamos indo pra lá agora Estamos aqui dentro do Samway Estamos lá pra assistir esse show Que eu ia falar que ele vai tocar antes do show Da final do Fortnite Então partiu e bora de lá Galera Dia 3 Como vocês podem ver Minha cara tá fechando e fechando Cada dia que estamos aqui Porque meu pé não aguenta mais Mas vocês não sabem quanto é andar em Nova York É tipo Não dá pra andar de carro aqui, velho Primeiro, o carro é caro Não dá, não dá É complicado Mas estamos lá pra encontrar o Edu Dá a nossa câmera pra eles Porque eles não deixam a câmera entrar E depois o Edu entra por lá E dá a câmera de volta pra gente Entendeu? É muito complicado filmar esse evento Tô tentando o meu máximo Se esse vídeo não tá bom Não é minha culpa Porque eu tô tentando o máximo Então bora Eu tô tentando o at California E eu tô tentando o E eu tô tentando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falta um jogo pra acabar, afinal, mas eu não vou ficar, não vou perder meu tempo Porque Nova York tá cheio de lugar pra explorar, não vou perder meu tempo O cara tá 15 pontos acima O segundo, o primeiro é o Buga E o segundo é o pessoal Um tá com 32 pontos, o outro tá com 45 pontos Quer dizer, 47 Um tá com 47 pontos, o outro tá com 32 15 pontos acima Não dá, não dá Cada pessoa ali faz tipo 7 pontos cada jogo 6 pontos No average, né Mas 15 pontos não dá Os caras vão precisar de 20 jogos pra virar Mas eu vou lá pro meu hotel Tô cansado Hoje, 3 dias isso aqui, não deu Não deu O bom daqui é que tem um metrô que te leva lá pro hotel É tipo, o metrô Ele anda muito rápido De trânsito aqui, você pega 50 minutos de tráfego Mas se você pegar esse metrô Você corta tudo E vai tipo, 15 minutos até em casa Então É esse metrô que a gente vai lá buscar Fica mais pra lá Não sei onde tá Robert Não sei onde tá Edu Não sei onde tá Portugal Os caras vazaram Eles foram pra O Edu foi pra sala VIP Então sumiu O Portugal foi com ele O Robert não entrou na sala VIP comigo Então ele ficou bravo e sumiu também Então eu fiquei lá assistindo de bobeira Sozinho mesmo Fazer o que? Mas vamos de volta pro hotel E vamos ver o que tem de boa lá Rapaziada, voando pro próximo dia Ontem foi a final do Fortnite World Cup Infelizmente nenhum BR saiu em cima Mas o Buga saiu Ele ficou 59 pontos no número 1 Sabe quantos pontos o segundo classificado ficou? 33 pontos O cara multiplicou o ponto Como funciona a pontuação? Primeiro lugar Quando você ganha um Victory Royale Você ganha 10 pontos Cada kill que você faz é 1 ponto Tem 6 jogos Segundo a 5º lugar é 7 pontos Sexto a... Acho que... Sexto a... Décimo é 5 pontos E décimo a 25 é 3 pontos E mano Ele ganhou 59 pontos em 6 partidas Então tecnicamente É tipo ele ganhar todas as partidas sem nenhum kill Mas ele fez muito mais kill e não ganhou todas Mas o cara jogou muito Muito O moleque mereceu mesmo Ganhou 3 milhões de dólares O moleque ganha... Ele tem 16 anos Ganhou 3 milhões de dólares É muito dinheiro Quanto é? 12 milhões de reais Meu Deus Não dá pra acreditar mano Não dá pra acreditar Mas ó O show do Marshmallow também Ontem foi muito top Eu gostei muito do show Foi um show muito legal Eu amo o Marshmallow Ele é... Se vocês não conhecem quem é o Marshmallow Ele é um cara que tem um capacete assim branco Ele faz DJ Entendeu? E ele tem tipo acho que 25 milhões de seguidores no Instagram Ele é muito famoso Ele é uma celebridade Eu entrei lá no negócio e só tinha pessoas celebridades tirando foto com ele Então tipo... Tinha só celebridade lá E todo mundo que era celebridade tava tirando foto com outra celebridade que é maior ainda É uma coisa de louco Mas hoje é o nosso final dia Então eu vou acabando Eu vou acabando esse vídeo por aqui Porque vai ter outro vídeo Desse mesmo dia Pro próxima hora Porque hoje eu vou lá No Chinatown Eu vou comprar Eu vou comprar umas Bolsinhas da Gucci Bolsinhas da Lui Então ó Minhas malas Minhas malas já estão prontas Eu já tô saindo do quarto Eu só preciso pegar minhas coisas e ir embora Mas o vídeo vai acabando por aqui Porque eu vou fazer outro vídeo Uma continuação desse aqui Eu vou ir pra Chinatown Não comprar as coisas Eu vou comprar tudo Então vamos que vamos Hoje minha viagem é 10 horas da noite Eu chego lá em Orlando Uma hora da manhã Então se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber notificação Não esquece de deixar aquele like pra mim Que eu amo vocês Quando vocês dão aquele likezera Comenta aqui qualquer coisa que vocês gostariam de ver no futuro E ó Eu sou o Vini Muito obrigado Por chegar até o fim desse vídeo E eu estou indo embora Falou Tchau É nóis E... I stay loose I stay hype I stay loose I stay hype I stay loose I stay hype I could do this all night